Olha, agora, presta atenção nesse caso que aconteceu aqui em Joinville. É assim, me dá a imagem aqui da Edna, por favor. Foi um dos assuntos mais comentados do final de semana aqui em Joinville, a confusão que tirou a vida da Edna. A Edna foi assassinada com golpes de faca. E a gente quer saber o seguinte, por que ela morreu? Tudo aconteceu porque estava rolando uma briga, um desentendimento em uma kitnet. E o tio da Edna é o proprietário da kitnet. A Edna, de 43 anos, ela então foi até este local que você está vendo agora nas imagens para saber que tipo de confusão estava acontecendo ali. E aí a Edna se aproxima e bate na porta. Quando ela bate na porta, ela é surpreendida na hora com uma facada no peito. E o golpe foi certeiro. Tanto que a Edna morreu na hora. Foi morte instantânea. O Felipe Bambassi, nosso repórter, ele acompanhou os primeiros passos e tem informações detalhadas em uma reportagem que nós vamos assistir agora. Edna Oliveira da Silva, de 43 anos, sequer conseguiu se defender. Foi surpreendida e atacada pela agressora. Bastou um único golpe com esta faca para acabar com a vida da mãe de família. Do trabalho como atendente em um comércio no Jardim Iririú, zona leste de Joinville, ela tirava o sustento. No mesmo bairro, aconteceu o assassinato. Ela deixou três filhos, um deles de apenas cinco anos. Ela era uma mulher muito batelhadora. Quando eu soube, eu não acreditei que era ela. Porque todo mundo, ela conhecia todo mundo, todo mundo amava ela. Ela morreu de graça, tadinha. Uma mulher de 31 anos, identificada como Jéssica da Silva, e um idoso, estavam curtindo o dia, bebendo cerveja juntos, na kitnet alugada pelo homem. Por alguma razão, houve um desentendimento. A indiciada, que se encontrava na residência de um senhor de 71 anos de idade, esse senhor, aparentemente, estava com ela lá durante todo o dia, e em algum momento, eles se desentenderam. Segundo ele, o provocado por ela, esse desentendimento, pela moça, e ela ficou violenta, pegou uma faca de cozinha na residência dele, e com essa faca, tentou agredi-lo. E conseguiu, de fato, tiveram diversas lesões na face, cortes no braço. A gritaria e a briga na casa, chamou a atenção de vizinhos. A Edna, sobrinha do proprietário, destas kitnets, recebeu a ligação de um inquilino, e veio até aqui, para saber, o que estava acontecendo. A porta estava trancada. Foi quando a Jéssica abriu, e a armada de uma faca, atacou a vítima, na região do peito. Quem viu, toda a cena, resolveu conter, a autora. A polícia militar foi acionada. Durante esta briga, a Jéssica acabou se machucando. A polícia militar fez a escolta da autora, até o hospital São José. A vítima, a Edna, também foi levada, para a mesma unidade hospitalar. Mas, morreu, durante o caminho. A gente abriu a porta, para ir embora. Estava cheio de policial já, cheio de aglomeração. O idoso, machucado, também recebeu atendimento. E agora está bem. Jéssica foi presa em flagrante. Os objetos foram recolhidos, pela polícia militar, uma faca, e também um pedaço de madeira, que teria sido utilizado por um dos envolvidos, na tentativa de conter a agressora, até a polícia militar chegar, ele estava munido de um pedaço de madeira também. Então, esses dois objetos foram recolhidos. Mas a arma utilizada nos dois crimes que foram, pelos quais ela foi iniciada, a homicídio consumado e o homicídio tentado, é a faca, essa faca foi recolhida, já foi encaminhada à polícia técnica para ser periciada. A investigação está agora com a delegacia de homicídios, que vai ouvir a autora e as testemunhas do crime. Você vê, né? A confusão nem era com ela. Morreu. Foi lá ver uma situação e aí, assim que ela bate na porta, de dentro da kitnet, sai uma mulher enfurecida com uma faca na mão, golpeando a Jéssica no peito, a Edna no peito. Olha, essa história, ela segue sendo investigada, porque muitos outros elementos ainda precisam ser esclarecidos. E a tribuna do povo vai trazendo essas informações para você.